A vontade que toma, que toma, que toma a conta de mim E não me dá emoção nem raio, nem ódio tá pegando fé Agora nosso quarto, casando na igreja Não vai ser perdurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a vida boiadeira Nossa vida não matou, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Eu e você, a tarde escrita nas estrelas E é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você já faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Meu doutora, beijo Esquece É nessa hora que você vai sair bem louco Esquecer da bebida E me ligar falando, me buscar Te amo E perdoar Você tem namorado moça Você tem namorado moça Eu te amo a pena Você tem namorado moça Beijo